O que é que é que eu não fiz um Finishing movimentos de garras? Foda-se garras, tava de costas... Porra, cara... Porra da merda... Com este? Os Maus estão pegando Alpha. Enemies, Pipeline inbound. Pô, você tá tão assurado. Ah, já foi. Quatro pisos! Let's gooooooo! F***ing call, dude! Ah, e depois deve estar... Esta Luga é mesmo linda, mano! Oh, mano! F***-se! Pô, caralho! Deixa eu parar no corpo com este cara. Tá lá no nosso spawn. C*** ele. C*** ele. F*** ele. Não me ouviste a gritar na altura? Não, não. F***! 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 Estão a estragar o score para mim, a ter estes campados de merda. Até eu não sei do outro. Com o travo do gajo com o tracker. Está para aqui. Está para aqui. Está na zona. Está na zona agora. Está na zona agora. Corri tipo meio mapa atrás das pegadas.